fala galera bom dia segunda-feira dia 28 do 1 estou aqui pra mostrar que pode acontecer com raposos raposos a risca é mais eminente presta atenção aí eu vim de moto de treio equipamento todo que não chega aqui é por um desses motivos cavalo não quer que treieiro entre em mina que treieiro passa por por trilhas em mineração por uns motivos é isso aí olha pra você ver o tamanho dessa barragem aqui duas tá dando pra ver tá né olha o tamanho dessa barragem até puxar um zoom aqui pra vocês olha isso uma do lado da outra uma do ladinho da outra tem agravante se descer ali vai descer a alzinha da vale tá ali vai descer tá vendo aí elas vão descer lá ó as duas vão rebentar aquilo ali é uma barragem eu acho que ele é água tá uma barragem vai descer vai descer vai encontrar com essa aqui essa aqui vai descer raposos tá ali gente ali já é raposos olha o tanto de casa lá ó olha lá o tanto de casa então eu te pergunto padinha aí que é engenheiro sei o que sei o que 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 não faça as barragens perto de um numa serra tem que fazer sempre em leite de rio porque que faz ela descendo assim para estourar mesmo que não faz um perto de uma serra aqui para encher ao contrário é para estourar mesmo essas bacionas aí né o intuito é esse né porque eu não sou engenheiro e sei que tá fazendo isso é para isso então vai descer ali vai descer para raposos lá gente ó naquele escampado lá lá é o rio não sei se dá pra vocês verem não deve dar pra vocês verem não se eu vou estudar mais um aqui lá é o rio então essa água vai vim lá do rio presta atenção essa essa barra vai vim vim arregaçar a cidade de raposos todos aí ó você é raposos raposos vai passar por essa lagoa vai passar por esse mato aí ó pelas obras da vale vai passar por as duas bacias de um rejeito e água do lado água e rejeito e aí tá na tampa não dá para você ver não é matéria no limite a diágua ainda tá baixa mas aquela ali tá no limite